Música Veja agora no Jornal da TVTC, homem tem veículo roubado após sexo com garotas de programa. Desnível em ponte na rodovia de Guriri é resolvido. Entre safra e seca afetam produção leiteira capixaba. SEAG prevê preço do leite em alta até outubro. Na entrevista especial, nosso convidado de hoje é o senador Ricardo Ferraço. Ele fala sobre a conjuntura política e econômica e detalha o diferencial do Espírito Santo e de São Mateus, que conseguem alavancar novos empreendimentos empresariais, gerando empregos e renda. Segunda-feira, dia 18 de julho, o Jornal da TVTC está no ar. Música Olá, boa tarde. E começamos o Jornal da TVTC com destaque policial. Um homem alega que foi obrigado a manter relações sexuais com duas garotas de programa e teve o carro roubado por não ter dinheiro para o pagamento. O fato ocorreu na madrugada de hoje em São Mateus. A repórter Paloma Tomaz tem as informações. A vítima relatou à polícia que deu carona para duas garotas de programa que estavam nas proximidades de um posto de combustíveis no bairro Boa Vista. Ao chegar na casa delas, no bairro Vila Nova, ele teria sido convidado a entrar. Segundo o homem, ele foi forçado a manter relações sexuais com as duas mulheres e elas exigiram dinheiro. Como não tinha, elas tomaram a chave do carro dele. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem disse que logo em seguida dois indivíduos armados apareceram. Ele correu até o bairro Santo Antônio e acionou a polícia militar. Os policiais foram até o local indicado pela vítima e encontraram o veículo com as duas mulheres e dois comparsas. Os quatro fugiram após avistar a viatura policial. Foi iniciada uma perseguição que se estendeu até o bairro Nova São Mateus, onde os criminosos pararam o carro porque os pneus esvaziaram. Os dois homens saíram do veículo, trocaram tiros com os policiais e conseguiram escapar. As duas mulheres foram reconhecidas pela vítima e levadas para o DPJ de São Mateus. Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. E segundo a PM, na fuga, um dos suspeitos que fugiram armados perdeu o aparelho de celular que foi recolhido e encaminhado junto com o veículo para o DPJ de São Mateus. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. E vai até sábado, a 16ª edição do Festival Nacional Forró de Itaúnas. A programação foi aberta no sábado com o Alceu Valença, que fez sua estreia na Vila com sucessos dos 40 anos de trajetória. Além dos shows, o festival oferece a oportunidade para os grupos iniciantes se apresentarem, serem reconhecidos e concorrerem a prêmios. São mais de 150 músicos e intérpretes reconhecidos e anônimos previstos na competição. Para os vencedores do festival, haverá premiação em dinheiro, assim como participação no CD e DVD do FanFit, 16ª edição. E mais, especialmente nesta edição, os trios vencedores dos 1º e 2º lugares também receberão cartas-convites para participação no Forró Festival London 2017, como atrações na programação oficial. Hoje tem a Luísio Cruz, Hélio Medeiros, da Paraíba, Chamego das 15 e o Estreio Xodó, de Santa Catarina, Lelei Júnior, do Rio de Janeiro, na Base da Chinela, do Ceará, Dareia, de São Paulo, e Trio Juazeiro KDS. E tem promoção na TVTC. Você quer ganhar ingressos para o Festival Nacional Forró de Itaúnas? Então não perca tempo, hein? Grave um vídeo do seu celular dizendo o que você acha do Festival de Forró de Itaúnas. Depois envie para a gente pelo nosso portal, tvtc.com.br. É muito fácil. Clique no ícone TC Nauta, preenchendo os dados corretamente, e envie seu vídeo baixando do seu PC ou celular. Promoção TVTC com você no Festival Nacional Forró de Itaúnas. Participe! O Jornal da TVTC mostrou há poucos dias uma reportagem feita a partir da colaboração de uma T-C Nauta sobre problemas na rodovia de Guriri. Uma moradora reclamava do desnível na pista na entrada da ponte sobre o rio na Pedra d'Água. A boa notícia é que o problema foi resolvido. Há cerca de 21 dias, nós estivemos aqui na rodovia Otovarim Duarte Santos e constatamos que havia um desnível na pista. A moradora de Guriri, Luciene Carvalho, que passa de carro pelo trecho diariamente, pediu que o problema fosse resolvido. Eu acho que é preciso tomar alguma providência, porque especialmente nós, moradores de Guriri, não podemos permanecer com esse tipo de coisa. Para poder você desviar, você tem que jogar o carro um pouco para um lado. E aí você pode causar um acidente, alguma coisa, até pior do que o próprio desgaste do carro. Uma coisa mortal, acho que é pior ainda do que o próprio desgaste do carro. Então, acho que deve tomar providência. A rodovia é estadual e os órgãos devem tomar providência e resolver essa situação. O problema foi resolvido. Agora, os motoristas já podem passar na ponte sobre o córrego Cavalheiro com mais tranquilidade. Fomos até o local e verificamos que funcionários da empresa Almeida e Filhos estavam fazendo a manutenção da pista. O engenheiro do DR ressaltou que se trata de uma ação paliativa para reduzir o desconforto dos motoristas, já que a manutenção preventiva é feita após a entrega da obra. Em relação ao desnível na ponte sobre o rio Mariricu, também reclamado pela tercenauta Luciene Carvalho, o funcionário disse não ter identificado esse problema e não soube informar quando será resolvido. Veja a prisão do tempo para a tarde de hoje em São Mateus e região. Segunda-feira de sol, com previsão de pancadas de chuva e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme. Temperatura mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Nova Venécia, pode chover. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. A entre safra e a seca que atinge o Espírito Santo aparecem como as principais responsáveis pelo encarecimento do leite e seus derivados. A expectativa é que a alta no preço permaneça até outubro, quando se inicia o período de chuvas. De acordo com o gerente de Aquicultura, Pesca e Produção Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, SEAG, Anderson Batista, diante deste cenário, os animais apresentam uma produção menor em função da redução da pastagem para alimentação. A produção do leite diminui e pressiona o preço. Em 2014, a quantidade produzida foi de 500 milhões de litros e no ano passado caiu para 450 milhões de litros. No primeiro trimestre deste ano, a quantidade foi de 111 milhões de litros de acordo com dados do IBGE. Mas nos próximos seis meses, a quantidade deve registrar uma diminuição por conta dos fatores climáticos, de acordo com a SEAG. Com relação ao preço médio no país, cada litro pago ao produtor ficou em R$ 1,33 no mês passado, com uma alta de 4,92% com relação a maio, quando o preço ao produtor foi de R$ 1,26. Os dados são do Centro de Estudos da SEAG. E daqui a pouquinho tem a nossa entrevista do dia, a entrevista especial aqui do Jornal da TVTC. O nosso convidado é o senador da República, Ricardo Ferraço. Até já! As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz. A sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Estamos de volta com a entrevista especial, sempre destacando assunto interessante aqui no Jornal da TVTC. Se você quiser apresentar a sua sugestão, é só entrar em contato com a gente. tvtc.com.br barra tcnalta. Ou mande seu e-mail para editor arroba tvtc.com.br. Entrevista especial no Jornal da TVTC. E o nosso convidado de hoje é o senador Ricardo Ferraço do PSDB. Ele é vice-líder do partido no Senado Federal. Membro titular das Comissões de Assuntos Econômicos, de Constituição, Justiça e Cidadania. de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Serviços de Infraestrutura, de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Além da Comissão Especial do Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. Senador, satisfação tê-lo participando aqui com a gente do Jornal da TVTC dessa entrevista especial. Muito obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Ao tempo em que cumprimento a tribuna do Cricaré por essa inovação, por esse jornalismo verdadeiro que vocês têm feito aqui em São Mateus, se valendo da tecnologia para que a informação possa estar disponível, para que as pessoas, o cidadão, possam formar o seu juízo de valor, a sua massa crítica sobre as coisas que estão acontecendo, não apenas aqui em São Mateus, na região, mas no mundo. Porque o mundo é integrado, ele é plano. Então, o que está acontecendo agora na Turquia tem impacto direto no dia a dia das nossas questões. Enfim, então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Ok. Senador, de volta a São Mateus e para assuntos relacionados ao desenvolvimento do nosso município, como o senhor avalia esse momento do Espírito Santo e de São Mateus, que mesmo em condições políticas e econômicas desfavoráveis, consegue avanços com novos empreendimentos, oportunidades de geração de empregos e também de renda? Olha, André, para nós fazermos uma análise sobre o que está acontecendo em São Mateus e na região, é preciso que a gente faça uma conexão com a realidade nacional. Sim. Porque o nosso estado, a nossa região, enfim, São Mateus não é uma ilha. Nós estamos conectados com tudo o que está acontecendo em nosso país. Então, o que chama mais atenção é, de fato, a contradição que nós temos percebido entre o que acontece em São Mateus e o que acontece no Brasil afora. São Mateus vive um momento extraordinário. E é contraditório, porque quando você olha para o conjunto dos municípios, quando você olha para outras regiões, você observa que o desenvolvimento, a geração de oportunidades aqui em São Mateus chama a atenção. Outro dia nós estávamos aqui inaugurando a Barcopolo. Depois nós inauguramos a Oxford. Hoje nós estamos inaugurando aqui em São Mateus um novo hotel, o hotel Ibis, perspectiva de construção de shopping center. Então, você tem o desenvolvimento acontecendo de verdade, sobretudo com atividades novas, recentes, que estão diversificando a geração de oportunidades, a geração de empregos. Isso é fundamental. Isso, na contramão daquilo que a gente vê, por exemplo, acontecer com a Petrobras, que sempre teve uma força e uma importância muito grande no processo econômico da cidade, em função de tudo que aconteceu com a Petrobras. O que nós estamos vendo é o município encontrar caminhos e alternativas para diversificar sua base econômica. Isso é importante, muito mais do que isso. Isso é fundamental, porque isso gera a condição das pessoas trabalharem, das pessoas se desenvolverem. Eu sempre digo que o ser humano tem vocação, tem potencial. Nenhum de nós é igual ao outro, mas todos nós temos um potencial, temos vocação. O importante é que você dê oportunidade para que as pessoas possam se revelar. E, na prática, esse momento vivido por São Mateus é um momento, de fato, muito especial, que chama a atenção. Ok. E, na contramão disso, como o senhor varia os contrastes vivenciados pelo Espírito Santo, diria até por São Mateus, com esse bom desempenho do governo, mas amargando as adversidades climáticas. Vivemos também uma das piores crises hídricas dos nossos tempos. Então, você tem algumas questões que, de fato, se colocam como desafio para o nosso Estado como um todo. Você tem uma crise econômica no país, fruto dos equívocos e das escolhas feitas pelo governo afastado, da presidente Dilma, que mergulhou o nosso país numa profunda recessão econômica, com coisas que nós imaginávamos não fazer parte mais da nossa agenda, como é o caso da inflação, que corrói o poder aquisitivo do empreendedor, do trabalhador, do assalariado, mas não apenas a inflação, não apenas a carestia, também o desemprego. O desemprego em nosso país está batendo a porta de quase 12 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho e não têm utilidade para essa carteira de trabalho. Então, você tem recessão, você tem desemprego, você tem carestia, você tem inflação, você tem um ambiente que mistura crise econômica com reflexo social, crise política, com uma brutal crise moral que retira a esperança, a confiança e a autoestima do povo capixaba, do povo brasileiro, enfim. E no Espírito Santo, como você mesmo disse, nós temos outros problemas. Nós tivemos recentemente um problema grave com a questão do Rio Doce, com a Samarco, todos esses problemas que envolveram a Petrobras, a Petrobras tinha planos de investimento para o nosso Estado, para a região, esses planos todos de investimento, eles foram colocados de lado. E para além desses problemas, nós estamos vivenciando aqui na região uma seca, uma estiagem dramática. Essa estiagem, ela está gerando um enorme problema para os nossos produtores rurais. Nós já temos uma estimativa de que a estiagem, ela já representa, grosso modo, uma perda entre a safra de 2015 e 2016, alguma coisa muito próxima, entre 12 e 15 milhões de sacas de café. Eu estou me referindo só ao café, que é o principal produto da nossa atividade agrícola, está presente em praticamente todas as nossas propriedades rurais. Portanto, esse tipo de variável na nossa economia, no dia a dia das nossas propriedades, ela tem uma enorme capilaridade, porque o café, ele movimenta o dia a dia dos nossos municípios e dos nossos produtores. Tanto é que, terça-feira dessa semana, eu terei uma reunião em Vitória, na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que é presidido pela deputada Janélia de Sá, com produtores rurais, porque em face desse problema da seca, também estará conosco lá o Permaniani, que é uma importante liderança, que tem balançado todo o norte do Estado para discutir. Nós já tivemos a aprovação de uma medida provisória, repactuando, renegociando dívidas dos nossos produtores rurais, e teremos uma outra reunião para tentar ver se a gente amplia essa repactuação. O que foi conseguido até agora em termos de renegociação dessas dívidas? Olha, nós conseguimos que toda a região da Sudene, do Estado do Espírito Santo, fosse tratada como é tratada, por exemplo, a questão do semiárido do Nordeste brasileiro. Então, está sendo feita uma repactuação com prazos de carência, com redução de juros, com rebate. São vantagens importantes, mas não estão sendo suficientes para que a gente possa dar esperança e otimismo ao nosso produtor rural, porque a seca, ela se estende, e na verdade, até mesmo aqueles produtores que tomaram cuidado de represar a água, de regar o seu café, eles estão com dificuldade. Então, além desses benefícios que já foram gerados por essa medida provisória, nós estamos buscando alternativas ainda adicionais para ver se a gente consegue ajudar ainda mais os nossos produtores. Até porque, quando o produtor rural, em função da estiagem, não paga suas contas, não é porque ele não quer. É porque ele plantou e ele não produziu, e ele paga a sua operação de crédito com o resultado do seu trabalho. E quando você não colhe, você não consegue pagar e você não consegue refinanciar, porque o crédito é fundamental para que você possa manter a sua lavoura. É raro o produtor rural que não precisa do recurso do Bancob, do Cicob, do Banestes, do Banco do Brasil, para movimentar a sua lavoura. Então, a preocupação, sabe, é muito grande em relação a essa estiagem, que tem trazido muita preocupação, muito sofrimento e muito prejuízo aqui na região. A gente observa o governador Paulo Artung, que já fez sucessivas viagens à Brasília, em reuniões com os ministérios. E qual a expectativa do senhor quanto a investimentos do governo federal, que se pode esperar, com possibilidade até de mudança do governo, e agora a gente vê também alterações na economia, que se pode esperar em termos de investimentos do governo federal aqui no nosso estado? Olha, André, a herança e o legado do governo da presidente Dilma é uma herança perversa. O Brasil está, tecnicamente, quebrado. A desorganização que a presidente Dilma submeteu o nosso país é algo sem precedentes na nossa história. Em 2014, a presidente Dilma, para se reeleger, ela, como se diz popularmente, chutou o pau da barraca. Tanto que em 2015, para sustentar toda essa desorganização, o nosso país pagou mais de 500 bilhões de reais de juros. Para que você tenha uma noção, André, do que significa isso, a folha de pagamentos do governo federal é da ordem de 245 bilhões de reais. Então, nós pagamos de juros, ano passado, duas vezes aquilo que custa a folha de pagamento durante todo um ano. Ou seja, o governo federal está sem recursos para fazer qualquer tipo de investimento, dada essa desorganização. Ainda assim, o esforço, não apenas do governador Paulo Artung e de todos nós, é muito grande em torno das obras de infraestrutura, que são de fundamental importância para o nosso Estado. Obras relacionadas à infraestrutura, como é o caso da rodovia BR-101, que está concessionada, BR-262, o aeroporto de Vitória. Agora, nós precisamos olhar para a vida como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. O ano de 2016 é um ano para arrumação de casa. Veja você o esforço que o governador Paulo Artung tem liderado no Espírito Santo, que já é observado nacionalmente como um Estado, sabe, que chama atenção por aquilo que fez, faz e outros Estados não fazem. Olha, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Que não está conseguindo pagar seus funcionários, que não está conseguindo pagar os seus aposentados em dia, que não está conseguindo pagar os seus fornecedores. E o governador Paulo Artung, de novo, liderando um processo de reorganização das contas públicas em nosso Estado, conseguindo fazer ainda investimentos com recursos próprios. Então, 2016 é um ano para a gente olhar com muita parcimônia para aquilo que o governo federal, de fato e na prática, poderá fazer. Eu acho que nós precisamos ser bastante verdadeiros para com a sociedade capixaba. Não dá para você ter grandes expectativas, porque a situação do governo federal é uma situação de extraordinária dificuldade. O senhor falou com relação ao impeachment da presidenta, e o senhor faz parte da comissão do impeachment no Senado. É um processo longo no Senado, especificamente. Em que fase está o senador? E também agora com esse recesso, como é que vai ser? Quais são os próximos passos lá do impeachment no Senado? André, primeiro reafirmar que na prática não somos nós que estamos afastando, não somos deputados ou senadores que estão afastando ou impeachmando a presidente Dilma. Quem na prática fez isso foi a população brasileira, que se mobilizou nos anos de 2015 e também em 2016. o Brasil assistiu às maiores manifestações e mobilizações da sociedade brasileira. As grandes e médias e pequenas cidades se manifestaram, revelando toda a sua indignação contra todos os fatos que foram sendo revelados. Para além dos problemas relacionados à economia, à crise econômica com elevado reflexo social, eu diria que a indignação maior esteve em torno da crise moral que viveu o nosso país em função do governo da presidente Dilma ter se apropriado do interesse público das nossas estatais, dos fundos de pensão, como se fez para todo e qualquer tipo de delinquência e desvio. A operação Lava Jato tem revelado dia após dia fatos estarrecedores em relação ao nosso país. E não há como você não responsabilizar a presidente Dilma. Veja bem, ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras quando diversos desses crimes foram cometidos. E alguns desses diretores continuaram como diretores da Petrobras durante o período de governo em que ela já era presidente da República. Portanto, a presidente Dilma atentou contra a probidade administrativa, atentou contra as leis fiscais e orçamentárias do nosso país, mergulhou o nosso país na mais profunda desorganização. Por isso, ela foi repudiada pela população brasileira e o Congresso brasileiro, o Senado da República, fez o seu afastamento. E no dia 2 de agosto o relatório final será apresentado, no dia 4 será votado na comissão do impeachment e até o dia 20 de agosto o Senado terá deliberado finalmente sobre o afastamento definitivo da presidente Dilma. Não há perspectiva de reversão desse quadro. Eu não acredito que qualquer senador que tenha votado pelo afastamento da presidente vá agora rever o seu voto, porque terá que prestar contas à sociedade brasileira dos seus atos. Até porque os mandatos não são propriedade particular de quem o exerce. O mandato pertence à população. O fato de a gente ter mandato, ter recebido voto para representar a população não significa dizer que essa delegação seja um salvo conduto ou um cheque em branco. Nós precisamos agir no limite daquilo que se faz necessário. Quando os advogados da presidente Dilma falam que ela teve 54 milhões de votos, o que é verdade, mas o voto, eu vou repetir aqui, o voto não é um salvo conduto, o voto não é um cheque em branco que possa permitir ao governante, qualquer que seja ele, prefeito, vereador, deputado, senador, governador, fazer o que deseja. A legitimidade tem como origem o voto, mas na prática você se legitima diante da sociedade com os seus atos e com as suas atitudes. Então, o afastamento da presidente Dilma, a meu juízo, é uma decisão tomada em função dos seus atos, das suas escolhas, dos seus equívocos e de todos os crimes que praticou em nosso país. Senador, com relação à agenda do senhor, tanto no Senado, quanto também aqui na base, como é que está essa semana? Olha, essa semana, felizmente, eu vou ficar no Espírito Santo. Hoje eu estou aqui em São Mateus, à noite estarei em Cariacica, vou aproveitar a semana para rodar o Espírito Santo, para conversar com entidades, conversar com lideranças, com lideranças políticas, aproveitando que nós estamos em meio a um recesso parlamentar e esse é o momento da gente conversar muito e eu vou passar a semana no Espírito Santo, vou visitar vários municípios, estou muito feliz de estar aqui em São Mateus, especialmente com você. Muito bem, e acompanhando também essa questão da movimentação com base nas eleições de 2016, qual a expectativa, o que o senhor vislumbra, assim, que possa acontecer, até mesmo em torno desses acontecimentos, né, nacionais, políticos e econômicos? Olha, em 2016... E as novas leis também, né, as novas normas eleitorais. Perfeito. Em 2016 nós vamos ter eleições municipais, nós vamos ter eleições para vereadores e eleições para prefeitos. Eu acho que tudo que aconteceu no nosso país nos últimos meses e nos últimos anos deve ter um valor, assim, pedagógico e didático de algumas coisas que precisam ser refletidas por todos nós que somos políticos. A primeira coisa é que não vale a pena a todo e qualquer custo você chegar a lugar algum. Vejam o caso da presidente Dilma. Ela fez o diabo para se reeleger, ela mentiu de maneira despudorada para se reeleger, se reelegeu, ganhou, mas não levou. Então, quando a gente se coloca diante da sociedade, sempre primeiro diante de Deus, a gente precisa ter como valor básico a verdade daquilo que é possível. Esse diálogo com as nossas cidades, com os nossos municípios, precisa ser feito à luz da verdade, à luz da realidade. Não vale a pena você fazer coligação de qualquer maneira, fazer aliança de qualquer maneira, sabe, afrontar, violar a lei. Nós temos novas restrições em relação ao processo eleitoral e tudo isso precisa ser observado com muito cuidado, com muita atenção, para que as expectativas que a gente gera no processo eleitoral não se traduzam em frustração. Portanto, eu espero que nós possamos ter um processo eleitoral limpo, transparente, democrático, onde as candidaturas e as postulações possam se apresentar, mas que todos, enfim, possam tratar a sociedade e a população com muito respeito, com muito realismo em torno daquilo que nós estamos vivendo e atravessando. Esse processo vivido no Brasil nos últimos anos, essa profunda crise moral, ela precisa ter um significado, ela precisa deixar para todos nós aprendizado. Não é possível que após o mensalão e após o petrolão e tudo que a Operação Lava Jato está revelando ao país, a gente não tenha um processo eleitoral modificado. Portanto, é preciso ter muita atenção, porque eu vou repetir aqui aquilo que eu tenho que falar e falei aqui. Não vale a pena, a todo e qualquer custo, você, sabe, ser vereador, ser prefeito, ser vice-prefeito. Nada substitui a tranquilidade de você botar a cabeça no travesseiro e dormir com sua consciência tranquilo. Perder ou ganhar é do processo democrático, mas o fundamental é você estar em paz com a sua consciência e dar a sua contribuição para o debate democrático da sua cidade à luz das dificuldades que os nossos municípios estão enfrentando e continuarão enfrentando. Então, eu acho que será um processo eleitoral marcado pela verdade, até porque as pessoas estão experientes, as pessoas estão acompanhando o dia a dia dos candidatos, o dia a dia dos municípios e a população estará repudiando aqueles candidatos que se apresentarem para a sociedade e vendendo, como se diz, terreno na lua. Pois é, senador, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas ainda cabe uma pergunta porque desde o lançamento da TVTC, primeira vez que o senhor veio, é o senhor Matheus e também nos faz... Eu só fui convidado agora, se tivesse sido convidado o ano, eu teria vindo. Pois é, então é uma dica. Mas eu quero vir mais vezes aqui se você me convidar. Sem dúvida. Obrigado, André. E é isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Como o senhor recebe este empreendimento do jornalista Márcio Castro, que junto com o jornal Tribuna do Cricaré, que vem aí de uma bagagem de 32 anos, já está formando agora a rede de TV de comunicações? Olha, para mim, não é surpresa, porque o Tribuna do Cricaré, ao longo da sua história e da sua vida, tem se revelado com enorme capacidade de inovar, de empreender, de fazer um jornalismo multidisciplinar, muito presente em todos os níveis de atividade humana, não apenas aqui de São Mateus, mas de toda a região. A marca do TC é a marca da inovação e da capacidade empreendedora. portanto, eu fico muito feliz em ver o Tribuna do Cricaré dar esse passo, um passo importante, permitindo que, através da televisão, com essa vasta programação, sabe, diária, com jornalismo, com programa cultural, com programa educacional, com entretenimento, levando alegria, levando a informação, enfim, a Tribuna do Cricaré, através dos seus profissionais, do Márcio, dar uma demonstração clara de que é possível você superar desafios, que é possível você fazer diferente, de que é possível você estar sempre além do seu tempo. Então, esse exemplo dado aqui pelo Márcio de Castro, pelos profissionais da Tribuna do Cricaré, é um exemplo que vai fazer multiplicar essas experiências aí pelo nosso interior. vocês estão de parabéns pelo capricho, estão de parabéns pela seriedade e qualidade com que estão desenvolvendo o seu trabalho aqui em São Mateus. Ok, obrigado pela participação, por essa entrevista, já está convidado em outras oportunidades de estar aqui conosco, sempre com o seu conhecimento e trazendo essas notícias, né, que alavanca o desenvolvimento aqui em São Mateus, na região. Muito obrigado, André, muito obrigado a você, mas muito obrigado mesmo nos nossos telespectadores, que acompanharam aqui o nosso bate-papo e quem sabe logo, logo eu estarei de volta aqui aproveitando aí o seu convite. Muito obrigado, um abraço, tudo de bom. Obrigado, senador. E você pode também sugerir o seu entrevistado aqui no nosso programa, basta entrar em contato com a gente lá no nosso portal, tvtc.com.br barra tcnalta ou mande seu e-mail para editor arroba tvtc.com.br Desde já agradecemos a sua colaboração, a sua interatividade conosco. O Jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias desta segunda-feira. Até já. Eu curto. Eu recomendo. Eu adoro. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofrio, sabor a toda prova. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas traz pra você o embelezamento da face dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. Tem promoção na TVTC. Você quer ganhar ingressos para o Festival Nacional de Forró de Itaúnas? Então não perca tempo, grave um vídeo do seu celular dizendo o que você acha do Festival de Forró de Itaúnas. Depois envie pra gente pelo nosso portal tvtc.com.br É muito fácil. Clique no ícone TC na alta preenchendo os dados corretamente e envie seu vídeo baixando do seu PC ou celular. Promoção TVTC com você no Festival Nacional Forró de Itaúnas. Participe! Confira agora as oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para agente de microcrédito rural, agente de microcrédito urbano, assistente administrativo, auxiliar administrativo para pessoas portadoras de deficiência, auxiliar de serviços gerais para pessoas portadoras de deficiência, cabeleireiro, chapeiro, cozinheiro, gerente comercial, manicure, padeiro especializado e vendedor de serviços. O Cine fica na Casa do Cidadão em frente à Igreja Velha no centro da cidade. Telefone de contato é 3763-2706. Faltam 18 dias para a Olimpíada 2016. Foi ampliado o valor da diária paga aos servidores públicos federais que vão trabalhar no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Durante o período Olímpico de 24 de julho a 22 de agosto, os servidores públicos que forem trabalhar no Rio de Janeiro vão receber aumento de 150% na diária paga pelo governo federal. As diárias são pagas a servidores públicos que viajam a trabalho para custear as despesas no destino. Atualmente, elas são de no máximo 220 reais e com o aumento vão chegar a 550 reais. A majoração ela decorre de uma análise bastante objetiva de oferta e procura. Como nós sabemos, no período Olímpico, os gastos do Rio de Janeiro são sensivelmente superiores e evidentemente o Estado tem que estar do lado dos seus servidores para que eles tenham a condição de subsistência própria nesse período. A medida já estava prevista e não vai impactar no orçamento público. Amanhã, às 11h15 da noite, tem a reprise do especial Júlio Caram exibido no sábado aqui na TVTC. É mais uma oportunidade para você conferir todos os detalhes da festa glamourosa em comemoração aos 29 anos de colunismo social na tribuna do Cricaré e do aniversário natalício de Júlio Caram. Não perca o especial Júlio Caram nesta terça-feira 11h15 da noite aqui na TVTC à televisão da gente. E agora o assunto é futebol. Vamos aos gols do Brasileirão da Série A. Botafogo e Flamengo empataram em jogo de seis gols. Já o Fluminense passou pelo Cruzeiro com facilidade jogando no estádio do América, no Rio. O Fluminense abriu o placar com Cícero. Esperto na área ele aproveitou a bobeada da zaga do Cruzeiro depois de cobrança de falta pela esquerda. Reveja! O segundo veio com Marcos Júnior. O atacante cobrou com categoria pênalti que ele mesmo havia sofrido. A raposa não teve forças para reagir e o tricolor carioca também não ampliou. Final Fluminense 2 Cruzeiro 0 Na Arena Botafogo na Ilha do Governador o Flamengo saiu na frente. Cruzamento da direita Guerreiro domina mal mas acaba servindo a Everton que chuta forte sem chances para o goleiro Sidão. O Botafogo empata neste contra-ataque rápido. Diego bate forte de primeira e marca um belo gol. No segundo tempo lateral Jorge aproveita a saída errada de Bruno Silva e recoloca o Flamengo na frente 2 a 1 Outro vacilo da zaga alvinegra e a bola chega até Paolo Guerreiro ele amplia para o Mengão 3 a 1 confira quando a fatura parecia consolidada o Botafogo diminui com o Neilton depois de saída em branco do goleiro Muralha e o fogão chegou ao empate pouco tempo depois num belo lance arrancada de Camilo pela esquerda Salgueiro limpa o lance e gira com chute no canto esquerdo de Muralha veja por outro ângulo Final Botafogo estreando sua arena 3 Flamengo 3 O Jornal da TVTC está terminando você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos outras notícias de São Mateus e região logo mais às 7 da noite aqui no Jornal da TVTC TVTC a televisão da gente obrigado por sua companhia e uma boa tarde Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri